A Prefeitura de Nazareno publicou um alerta de furto de fontes radioativas. Vamos entender essa história. Põe no ar. O alerta foi feito pela Prefeitura de Nazareno na internet. No dia 29 de junho, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada por uma mineradora. A nota diz que duas fontes de Césio-137 teriam sido furtadas. Elas estão protegidas por aço inoxidável e também blindadas. A Polícia Militar também foi acionada. A empresa está fazendo uma investigação interna à procura das fontes. A mineradora onde o caso aconteceu está licenciada em operação até o dia 30 de dezembro do ano que vem. Segundo a nota, os equipamentos estão classificados na categoria 5 como baixo risco. Olha, gente, essas fontes podem transmitir radioatividade. Isso é um problema para a saúde dos...